Seis meses após o desaparecimento do menino Edson Davi na praia da Barra da Tijuca, na Zona Oeste, a família busca por respostas. Eles fizeram um protesto hoje. Camisas estampadas com o rosto do menino. Faixas questionando a investigação da Polícia Civil. Seis meses após o desaparecimento de Edson Davi, de seis anos, a família não acredita que o menino tenha se afogado. Acompanhados de amigos, eles fizeram uma manifestação no ponto em que o menino sumiu. Meu filho tinha medo da água, não entrava na água sozinho. Quando ele ia comigo na água, ele ficava com medo. Edson Davi estava com o pai na barraca em que ele trabalha na praia da Barra da Tijuca, quando desapareceu. A Polícia Civil acredita na hipótese de afogamento. Os investigadores analisaram 13 câmeras de segurança num perímetro de 2 quilômetros. Mas o menino não aparece nas imagens. A mãe de Davi alega que existia um trecho de 400 metros na orla que não havia monitoramento. E que o filho pode ter sido levado neste ponto. Considera sete escadas sem imagem, com câmera da prefeitura que não estava funcionando. Câmera do hotel de frente que o argentino estava hospedado, estava virado para baixo, para a carga e descarga do hotel. A família chegou a contratar um detetive particular para fazer uma investigação paralela. Não há indícios na nossa investigação de que o Davi tenha se afogado, tenha entrado no mar. A polícia afirmou que analisou vídeos que o detetive particular não teve acesso e que 21 pessoas prestaram depoimento. Algumas delas afirmaram que viram o menino entrar no mar três vezes e que ele teria pegado uma prancha para brincar na água. Além de analisar as imagens e ouvir testemunhas, a Polícia Civil disse que apurou denúncias de que Edson Davi estaria em outros estados. Para isso, contou com o apoio da Polícia Federal. A Polícia Civil informou ainda que em todos os casos ficou comprovado que não se tratava do menino. A polícia disse que entre 2020 e 2024, 44 pessoas desapareceram nas águas do estado do Rio e 15 nunca foram encontradas.